Naquela época, a internet não era tão forte como é hoje. Senão eu ia virar Neme. Eu ia virar Neme. Sabe, né, que quando eu tomei o elástico, né, eu falei pro final do ringão, deixa que eu vou cobrir. Aí eu tomei o elástico, aí cheguei no bistecano, aí os caras falaram, Marau, que porra foi aquela? Pô, a bola, meu, estranha, meu, será que essa bola tá com algum problema, algum chip? A bola foi pra lá e voltou pra cá. A hora que eu fui ver, o Romário já tinha passado, já. E é bom que ficou na história, né. Eu tive um evento com o Romário, um ano atrás agora, lá em Goiânia, que o Alex Dias sempre faz jogos beneficentes. Sempre um jogo beneficente lá. E veio um bolo na minha direção, pros caras cantarem parabéns. Eu falei, pô, parabéns pra quê? Não é aniversário meu? Não, hoje faz 18 anos que você tomou o elástico do Romário. Nunca fiquei do campo, na minha casa, ou numa rua, em algum lugar, a ficar testando o elástico. Eu dava. Aqueles que entraram, entraram.